E quando a gente pisca, a gente tá gravando vídeo de novo, porque a primeira vez que eu gravei esse vídeo, eu gravei sem som, então eu tô aqui porque a série realmente é boa. E nós vamos falar então sobre um documentário que está na Netflix, chamado Curry com Sianeto. Essa série, ela se passa na Índia, e eu queria saber mais ou menos a relevância dessa história na Índia, e eu descobri que na verdade é um processo, um processo que está correndo na Índia. Perdeu seis integrantes de uma mesma família, então seis pessoas acabaram partindo, e existe uma suspeita, na verdade fortes suspeitas, fez até mesmo com que essa pessoa fosse presa, de que quem fez tudo isso foi uma única pessoa, que também é parente da família. Então fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, também verifique tua inscrição, teu sininho de notificação, e me segue, você sabe onde, arroba joycerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, então agora eu vou chamar a vinheta, e a gente já começa então, Peni e Jack, vinheta. Esse documentário indiano é um documentário muito gostoso de assistir, ele tem coisas ali muito interessantes que nos prendem, porém, claro, tá, isso vai ser dito até no começo ali, isso vai ser dito até em algum momento dentro da série, que temos que tomar um pouco de cuidado, porque existem alguns furos nessa investigação, existem algumas falhas na investigação, e também o que eu consegui prestar atenção, tá, posso até estar errada, mas todas as vezes em que é falado sobre a história, essa história ela vem da família Panamadã, ou então da polícia, e como basicamente ali eles se uniram contra uma única pessoa, a gente tem que prestar atenção que de repente pode não ser tudo, né, da forma com que está sendo colocado, e é por isso também que muitos de vocês falam pra mim, ah, mas tem uma outra, tem a mesma série em outro lugar, sim, porque agora virou meio que uma moda, né, cada streaming coloca um ponto de vista, e aí eles acabam colocando só aquele ponto de vista, pra vocês vão entender quem é a Jolie Joseph, e como se desenrolaram todas essas coisas aí, ao longo de alguns anos, na verdade, 19 anos aí, mais ou menos. Jolie Joseph, ela nasce num lugar chamado Catapanã, e esse lugar é conhecido por ser um lugar onde você tem muitos agricultores, né, na Índia, e eu reparei durante o documentário, que de acordo com o local que você mora, é como se as pessoas soubessem, basicamente, o que a sua família faz, uma determinada cultura, um nível, né, de estudo, um nível cultural, então, é bem, assim, dividido essa parte ao longo da série. Mas eu já vou começar a dizer pra vocês que, na verdade, a Jolie Joseph, ela sempre foi diferente, ela era diferente desde que ela era bem nova, porque a Jolie Joseph, ela mesmo morando, né, num local onde culturalmente, tanto mulheres quanto homens trabalhavam, porque eles trabalhavam na lavoura, com agricultura, tal, ela sempre achou isso uma coisa errada, ela queria se casar pra ter conforto, viver uma vida onde ela precisava cuidar da casa, cuidar da família, isso era um pensamento, e principalmente ali também viver muito bem. Mesmo sendo ela uma pessoa simples, ela vivia com roupas ali bem descontraídas, bem descoladas, óculos escuros, umas blusas, assim, bem diferentes, desde adolescente, então, aquele local não era pra ela, e o único jeito que se vê ali na série de você ter uma mudança de vida, seria ali a base do casamento, então, ela vai decidir começar ali um relacionamento com um parente distante dela, porque depois vai se descobrir que a família, a família Panamadan, ela é sim uma família que tem uma ligação sanguínea aí com a família da Jolie, tá? Então, eles eram parentes distantes, mas ainda assim, ali tinha um grau de parentesco. Ok, entendido essa parte, como é que isso vai se desenrolar? Agora a gente vai falar um pouco sobre a família Panamadan, até pra gente conseguir entender quem são essas pessoas. Vamos colocar aí primeiro os patriarcas, que era o Tom Thomas e também Anamá Thomas. O Tom Thomas, ele trabalhava no Departamento de Educação de Itamaracide, e a esposa dele, então, a Anamá, ela trabalhava como professora. Olha, ambos ali eram aposentados. Ela, por exemplo, né, no local ali onde ela morava, ela tinha sido professora de várias pessoas, então, pessoas até mais velhas, então, todo mundo tinha muita consideração com ela, era aquela coisa, né, olha, professora, professora, e isso fez com que ela tivesse ali uma certa relevância na região, todo mundo tivesse muita consideração com ela e muita admiração também. O Tom Thomas, ele também vai ser aposentado, porque depois é dito no documentário que depois que ele aposentou, ele começou a trabalhar como se fosse ali com aulas particulares ou consultoria educacional, então, a gente percebe que ele continuou trabalhando depois da aposentadoria, fazendo assim com que a gente chegue à conclusão de que ele também era aposentado. Esses dois, então, eles tiveram três filhos, a mais nova que se chamava Randy, o do meio, eu não me lembro o nome, e o mais velho é o Roy. E também o do meio, basicamente, não teve muito papel dentro da série, sou bem sincera, ele ficou ali quase que de figurante, porque quem vai contar a maior parte dessa história é a Randy, então, isso também é bem importante de deixar aqui marcado. Quando a Julie Joseph, ela começa a trocar cartas com o filho mais velho da família, que é o Roy, isso não é visto com bons olhos pelos pais dele, então, pelo Tom Thomas e também pela Anaman Thomas, por quê? Ela seria uma parente, uma parente distante, não teria problemas em relação ao sangue, porque já tinha uma distância aí certa, só que é o seguinte, eles não gostavam da ideia dela vir de um lugar, talvez um pouco diferente do deles, eles se considerassem ali pessoas aí um pouco mais avançadas intelectualmente, e ela não acompanhasse isso. Eu estou chegando a essa conclusão, porque tudo também fica no subentendido, porque eles dizem que não aceitam ela por questões sanguíneas, só que depois isso não vai fazer o menor sentido. E quando não vai fazer o menor sentido? Quando o Roy, por não querer aí essa certa, né, esse certo preconceito ali com a Julie, ele disser para a mãe dele que a noiva dele, vamos colocar dessa forma, a Julie, ela tinha mestrado, então ela tinha faculdade, ela tinha mestrado, e desse momento em diante, ela passa a ser aí aceita pela mãe dele, e ela diz, inclusive, que se ele pretende levar isso a sério, coisa essa que ele confirma, então ele diz que sim, que ele quer levar esse relacionamento a sério, porque ele está apaixonado, ela poderia morar na casa, e também poderia terminar os estudos na casa. Então, está vendo como a coisa muda de figura? Por mais que diga que seja o sangue, quando ele vai lá e fala que ela tem mestrado, né, que ela é uma pessoa estudada, aí a coisa já muda um pouco. Mas, para o pai, a coisa não foi do mesmo jeito, por algum motivo, ele não aprovou a ideia do começo, e também não mudou de ideia depois. Mas o casamento vai acontecer de qualquer maneira, eles trocam cartas ali por um tempo, e em 1997 acontece o casamento. Durante o casamento, tudo foi feito ali como manda, né, como manda religião, e tudo, tudo perfeitinho, e ela passa, então, a morar na casa dos Panamadan. Essa casa era motivo de orgulho para a família, era uma casa muito grande, uma casa muito confortável, e eles tinham bons vizinhos, era um local muito bom, então, todo mundo passa a morar junto. Não sei se isso é uma regra, ou se é um costume, e pode acontecer diferente, mas mesmo a gente acreditando ali, entendendo que o Roy, ele tem um bom emprego, todos passam a morar na mesma casa. Os mais novos, os dois filhos mais novos, então, dos patriarcas, né, da família, eles não eram casados, então, passa todo mundo a viver junto. Isso, até a sogra dela, isso em 1997, o tempo passa pouquinho, a sogra começa a falar o seguinte, então, para a Jolie. Jolie, ah, o Roy sai para trabalhar, e você fica aqui bastante tempo, sem fazer nada, né, mesmo que eles tenham dito, que ela tinha aprendido a cuidar da casa, que ela tinha aprendido todos os pratos típicos, e também a culinária, ali, os pratos da culinária familiar, e tal, e ela diz que, com aquela formação, com aquele estudo, ela tinha que estar trabalhando. A Namã, ela tinha bastante, essa questão, né, de vai trabalhar, vai trabalhar, mandando mesmo, a Jolie trabalhar em alguns momentos, e não teria nenhum problema, se essa não fosse uma vida, que ambos estivessem de acordo, isso também é uma coisa importante, aí, da gente lembrar. Só que parece, que isso não vai parar, até tem um momento, que a Randy, né, irmã do Roy, ela diz assim, mãe, é por favor, deixa eles viverem a vida, do jeito que eles quiserem, então, ela ficava, ela era um pouco chata, né, ela se intrometia, aí, um pouco com essa questão, aí, da Nora não trabalhar. Até que em 1999, isso vai parar um pouco, porque a Jolie, ela vai engravidar, então, do primeiro filho, né, do primeiro filho do casal, que é o Remo. Então, quando ela engravida, eles dão um tempo de sossego pra ela, ela tem um menino, todo mundo fica encantado, com a ideia de ter uma criança na casa, só que também vai durar pouco. Logo em seguida, a sogra já fala pra ela, olha, é só você ir trabalhar, que eu tomo conta do seu filho, e assim, ela não tava perguntando, se tinha alguém pra tomar conta, mas a sogra já queria tomar conta, ali, do filho dela, pra ela ir trabalhar, e sempre enfatizando muito, que ela já tinha mestrado, e que seria bom ela utilizar o estudo dela, e tudo mais. Algum tempo depois, o pai, então, da Jolie, ele vai fazer uma visita, até a casa dos Panamadan, que é justamente pra ver a filha, falar com a família, e tal, e a Jolie, ela vai sentir muito medo, ela vai sentir muito medo, do encontro do pai dela, com a sogra dela, porque existia um problema, em uma conversa, ela sabia que a sogra, iria falar pro pai dela, que ela deveria arrumar um emprego, porque ela tinha uma boa formação, e o pai dela responderia, que não sabe de onde ela tirou aquilo, porque a filha dele, só tinha até o pré-universitário, a filha dele, não tinha feito faculdade, então, ela não tinha como ter mestrado, essa parte, a gente não dá pra perceber, não dá pra saber muito bem, se foi dito, me passou, porque eu não sei, se foi o Roy, que tirou da cabeça dele, e falou isso pros pais, ou se ela teria falado pro Roy, que ela tinha ali, essas formações, e o Roy acabou contando, pra família dele, pelo que eu entendi, o Roy falou por si só ali, pra garantir, que ela teria alguma aceitação, a questão é que, só tinha um jeito, desse encontro, não acontecer, que seria com a Anaman, indo a Obie, no ano de 2002, pouco antes então, desse encontro acontecer, todos estavam na casa, na mesma casa, toda a família estava reunida, eles estavam, tinham umas crianças brincando, do lado de fora, até que a Anaman, ela passa mal, e eles levam ela, correndo pro hospital, porém, minutos depois de chegar no hospital, a Anaman, ela parte, ela entra em óbito, e eles acabam ali, chegando à conclusão, que o que ela teve, foi um AVC, porque isso era uma coisa, meio familiar, as pessoas da família dela, tinham essa tendência de AVC, todo mundo ficou muito triste, e uma coisa muda aí, por quê? De acordo, com o que deu pra perceber ali na série, a Jolie, ela sendo esposa do filho mais velho, ela passa então, a ser a mulher da casa, e também é o seguinte, algum tempo depois ali, a Randy, ela vai se casar, só que ainda não era casada, porque a Randy casa em 2005, e isso era 2002, logo em seguida, eles descobrem, que a Anaman tinha deixado escrito, que as joias, muitas joias ali, que ela tinha, era pra ficar pra Randy, então, a Jolie, ela diz o seguinte, pra Randy, fala, olha, você já ficou com as joias, você ficou aqui com algumas coisas, que ela deixou pra você, então você não tem direito, a mais nada, tá? Então, já é bem assim, certa, ó, você não reclame de nada, porque você já tem aí, as suas joias. Tem mais, tá? Nessa época também, a Jolie ainda não trabalhava, então a Jolie passou a cuidar da casa, passou a cuidar do Tom, passou ali a tomar conta da casa, como se realmente ali, aquela casa fosse dela, porém, ela sentiu uma certa diferença, tá? Ela sentiu uma diferença da sociedade ao redor, em relação a ela, então, tem pessoas, tiveram pessoas ali, que não a respeitavam, talvez, como ela gostaria, porque ela morava naquela casa, a família era querida, mas eles gostavam também, de saber, que a Anaman era uma professora, então tinha um certo respeito, que a Jolie, ela não conseguiu apenas, por tomar conta da casa, então ela viu que precisava de mais coisa, talvez ela precisasse de um emprego. No ano de 2005, a gente também fica, quando existe, né, vai acontecer ali o casamento, então, da Randy, nós sabemos do seguinte, que até mesmo para dar alguma coisa de comer para uma pessoa, ou coisas assim, a Jolie, ela teria dito para a Randy, que para ela pegar qualquer coisa da casa, ela teria que pedir permissão, então a gente já percebe que, ela tratava a Randy assim, um pouquinho, né, no dobrado, ela não era uma pessoa assim, tão amistosa. Tudo bem, ela passa então a cuidar do Tom, Jolie já estava com o filho, né, o neto então do Tom, estava com o Roy, o Roy passava o dia inteiro trabalhando, e ela ficava ali na casa, até que um dia, né, a filha já estava casada, no ano de 2005, a Randy, ela se casa, o outro filho também acaba indo embora, e fica na casa apenas a Jolie, o Tom e o Roy, junto também com o pequeno ali, o Remo. Durante esse período, o que ela faz? Ela arruma um emprego, no Instituto Nacional de Tecnologia, então era uma escola super prestigiada, e ela consegue um cargo ali, como se fosse de professora substituta, mas sempre tinha aquela vontade, e também aquela coisa de, bom, quando abrir uma vaga, obviamente eu vou entrar, e vou acabar aqui virando professora, então isso deu para ela, porque era uma escola muito importante, deu para ela um status, ali um status social, então tinham pessoas até que chegaram a dizer, que ela era uma pessoa maravilhosa, que ela era muito animada, que ela era uma pessoa incrível, só que depois isso muda, depois essa mesma pessoa diz que nunca gostou dela, então a gente vê umas coisas, principalmente ali vindo das mulheres, que são um pouco contraditórias. Bom, o pai também, o Tom, o Tom Thomas, ele também chega a falar que ela conseguiu esse emprego, ganharia um bom salário, e que também seria bom, porque a escola era próxima, então ela podia ir e voltar, entre outras coisas, enfim, estava tudo certo, não era o emprego que ela tinha que ter, o emprego ela tinha, e tem mais, ela também fazia a média com todo mundo, porque as famílias, quando elas chegavam, para visitar, ela sempre deixava, por exemplo, uma tábua de passar, ou algum lugar para passar roupa, e colocava as roupas do Tom Thomas, próximo ali, para que as pessoas pudessem ver, ela passando as camisas do Tom Thomas, e soubessem que todo o serviço da casa, todas as coisas da casa, além de trabalhar fora, ela dava conta, então, ela passou a ser querida, ali por todo mundo que estava ao redor, meio que todo mundo orbitava, ali ao redor, da Jolie, ok, esse tempo, vai ser um tempo muito bom, quando um homem, porque ela gostava muito de joias, mesmo a Randy, no começo, quando a Randy ainda era solteira, ela dizia que mesmo que ela cozinhasse, eles cozinhassem e tal, eles também gostavam de comer fora, e também passeavam bastante, e normalmente, a Jolie, ela gostava de ir em lugares, ali que vendiam joias, e ela gostava muito de joias, logo, nesse momento em que está ali, menos pessoas morando na casa, começa a frequentar a casa, um homem chamado, NS Matthew, eu não sei, como ele conseguiu, assim, chegar tão próximo, de uma mulher casada lá, só que eles começam ali, a perceber que ela pode estar tendo um caso, com esse cara, com esse tal de Matthew, só que o estranho de tudo isso, é que o Roy não achava ruim, então, existiram momentos ali, por exemplo, que o próprio pai dele, ali, o Tom, o Tom Thomas, chegou a falar para a Randy, que sabia, por exemplo, que às vezes, a Jolie acabava dando uma escapada da casa, e que ele achava, que ela estaria com esse tal de Matthew, e depois também, o Matthew foi visto algumas vezes, dentro da casa, e quando foi falado para o Roy isso, o marido dela, ele teria dito o seguinte, que eles tinham um negócio junto, e não era para as pessoas se meterem, tipo assim, não se mete na vida dela, deixa a vida dela aí, então, já é meio que, a gente fica entendendo ali, que ele sabia, que os dois estavam tendo alguma coisa, e parece que eles tinham mesmo, porque isso vai durar um tempinho, e um tempinho relativamente longo, só que aí, o que acontece, o Tom Thomas já não ia muito com a cara dela, reclamava muito dela, então, isso aí, tinha que acabar, e vai acabar, justamente em um momento, em que ele, para manter a saúde e tal, sempre tomava ali comprimidos, que eram a base, de algum cogumelo, eu acredito que, tipo aquele cogumelo do sol, essas coisas, e um dia, ele vai tomar ali, ela vai entregar a cápsula da vitamina dele, ele vai tomar, e o que vai acontecer, é que ele vai passar super mal, não vai dar tempo dela levar ele para o hospital, ela vai tentar ali, diz ela, que vai tentar levá-lo para o hospital, e ela vai acabar chamando os vizinhos, para poder levá-lo para o hospital, e quando questionada, ela vai dizer que ela não encontrou as chaves, e por isso, ela não conseguiu levar ele para o hospital, ele também já não chega no hospital com vida, então, ele perde a vida ali no caminho, não tinha muita coisa a ser feito, ela vai ser mais e mais questionada, mas ela vai dizer que perdeu as chaves, não conseguiu encontrar as chaves, então, tudo que ela pôde fazer, foi chamar ajuda com os vizinhos, logo, a pessoa que perturbava ela na casa, que era o Tom Thomas, foi de base, não tinha mais como encher o saco dela, e aí, é que mais coisas começam a acontecer, como, por exemplo, as joias tinham ficado para a Randy, só que no testamento do Tom Thomas, as coisas eram um pouco diferentes, um dia, o Roy vai encontrar ali os irmãos, e vai dizer o seguinte, o papai deixou tanto a casa, que era um orgulho da família, como também ali alguns terrenos, tudo para Jolie, então, a Jolie passou a ser ali a pessoa que herdaria tudo, não ficou para os filhos, não ficou para o Roy, ficou para a Nora, e todo mundo sabia que ele nem gostava muito da Jolie assim, e aí, é nessa hora, que a Randy, ela olha com mais atenção, então, esses documentos, e percebe que faltam várias coisas, faltam assinaturas, falta papel timbrado, faltam muitas coisas, fala isso para o Roy, o Roy disse que essa, que tinha que ser desse jeito, meio que não abriu, e ela também não discutiu com o irmão mais velho, ele falou, estava falado, só que ela pediu para o irmão do meio, guardar uma cópia, porque um dia eles poderiam precisar, logo, está tudo certo, ficaram com a casa, ficaram com tudo, e não tinham mais o Tom Thomas, para falar absolutamente nada, nessa hora, eu percebi que o Roy, estava junto com ela, se alguma coisa errada, estivesse acontecendo, o Roy estava ciente, porque não é muito ali, não consigo pensar que, por exemplo, ele, que era uma pessoa tão estudada, ia deixar ela forjar um documento, uma herança ali, forjar um testamento, sem a anuência dele, sem ele saber que isso está acontecendo, mandar isso aí, ficar com a casa, ficar com as coisas, ele abrir mão assim, tranquilamente, eu achei essa história um pouco mal contada, e ele também estava tendo problemas, ele estava tendo problemas ali, com o trabalho dele, ele parece que as coisas não estavam indo muito bem, nos negócios, e aí, nesse período, em que eles passam, ali, basicamente, ali juntos, ela também já tinha tido, um outro filho, então ela já estava com dois filhos, durante esse período, como ela já estava com a casa, os negócios não estavam indo bem, mas agora, ela tinha a casa só para ela, talvez esse fosse um acordo, para permanecer casado, porque ela já tinha até mesmo dito, para a família, que o Roy, não estava conseguindo prover, para dentro de casa, não estava cuidando direito, da família, então, deu a entender, que com isso, ele se achou ali, talvez no direito, de dizer para ela terminar, o relacionamento com o Matt, e nessa hora, ela não gostou muito, no ano de 2011, ela teria esperado, ele chegar do trabalho, e dito o seguinte, bom, eu fiz aqui para você, arroz, também fiz grão de bico, com curry, isso é, segundo o que ela conta, é por volta, ali de duas e meia, três e meia, ele teria comido, depois disso, ele teria passado mal, teria ido no banheiro, só que depois, ele não quis jantar, e por volta das onze e meia, ele teria ido de novo, ao banheiro, e dessa vez, ele teria passado, muito mal mesmo, e enfim, acabou perdendo a vida, logo depois, então, que o Roy, ele acaba vindo a óbito, ela passa, senta uma mulher, com dois filhos, para criar, ela pega o testamento, vai até a família, eles teriam chamado, até um conselho, com a família, um conselho, dos anciãos, da família, para poder discutir, esse testamento, vai ser uma confusão danada, mas ela vai mostrar lá, o testamento, e vai dizer, olha, eu vim reivindicar aqui minha parte, eu quero a casa, eu quero os terrenos, eu quero tudo, e a Randy vai virar para ela, e vai dizer, olha aqui, você me desculpa, vai dizer inclusive, também para os anciãos, e vai falar, olha, todas as coisas que estavam faltando, agora estão preenchidas, e eu gostaria de saber, como isso foi feito, já que o papai, não pode ter vindo do além, para poder resolver isso, colocar todas as coisas aí, que ele não teria colocado, então, eles sabiam, que aquele era um testamento falso, se eles reivindicassem o testamento, isso ia ficar muito complicado, se eles fossem discutir, eles teriam que denunciar, e eles não queriam fazer isso, porque tinham duas crianças ali envolvidas, tinham os dois filhos dela, que eram sobrinhos deles também, então, eles dizem o seguinte para ela, você faz o seguinte, daqui para frente, você mora na casa, vive lá, só, que você sabe, que você está aí, recebendo esse benefício, porque você tem os meninos, e essa coisa toda, então, ela continua vivendo na casa, só que ela tem que lidar, com a seguinte realidade, ela era uma mãe, com dois filhos, e agora, ela ia ter que se sustentar, então, ela ia ter que continuar ali trabalhando, e ainda assim, as coisas poderiam ficar um pouco mais difíceis, segundo os filhos, mesmo antes do Roy, então, partir, né, acabar indo a óbito, os dois já não estavam num relacionamento bom, meio que cada um ficava no seu canto, ela estava sempre ocupada, com as coisas da casa, com provas, ela não tinha tempo para ninguém, ele também não tinha, meio que estava todo mundo ali, cada um, vivendo por si, não tinha muito carinho dentro da casa, e depois que o Roy, ele parte, um tio, um tio deles, que também se chama Matthew, então, tem o Matthew amante, vamos colocar assim, e tem o Matthew tio, esse Matthew, ele era irmão do Tom, e ele dizia assim, como é que pode meu irmão ter partido desse jeito, isso não faz muito sentido, aí depois o Roy, aí o cara começou a ir sempre na casa, toda hora, estava lá o tio visitando a casa, ficando na casa, e sempre dando uma olhada, falando com ela, ele não gostava dela, e aí um dia, ele acaba flagrando a Jolie, junto com o Matthew, o Matthew que era amante dela, e disse que aquilo não podia acontecer, que não era certo, meio que foi dar uma lição de moral nela, ela teria mandado ele cuidar da vida dele, mas ainda assim, parece que ele estava sempre ali, sempre ali, sempre ali, resultado disso, ele também vai vir a óbito, está estranho para caramba isso aí, pois é, eu também estou achando, mas vamos continuar aqui, o tempo vai passar mais um pouquinho, e por volta de 2014, ela vai crescer os olhinhos ali, no primo de primeiro grau do marido dela, do primo de primeiro grau do Roy, o Zachary, o Zachary, ele era casado, tinha dois filhos, e a esposa dele estava lá, ele era um homem casado, e aí ela chega para a Randy, para a cunhada dela, e fala o seguinte, que ser casada com o Zachary, devia ser muito bom, porque ele tinha um ótimo emprego, tinha um ótimo salário, uma ótima casa, e pelo que eu entendi ali, ele tinha empregados, e então a esposa dele, não fazia muito serviço, e aí ela falou tudo isso, falou que inclusive a esposa dele, não tinha nem tantas tarefas, ou afazeres, porque ela tinha ajuda, então ela estava achando o máximo ali, a vida que a mulher desse homem aí, estava vivendo, a mulher do Zachary, o nome dela era Silly, e ela começa a se aproximar um pouco, só que ele, mais uma vez, ele era primo, primo ali de primeiro grau, então ele era da família, e teve um momento, que teve uma primeira comunhão, e a primeira comunhão na Índia, eles explicam no documentário, é feita em casa, eles estão comendo, está tudo certo ali, família toda reunida, todo mundo comendo, e tinha uma pessoa, alimentando a menininha mais nova do Zachary, dando comida para ela, até que do nada, a menina começa ali, a empurrar, a moça que está dando a comida, não quer a comida, a menina começa a passar mal, todo mundo fica muito assustado, o Zachary pega a filha dele, e leva para o hospital, porém, mesmo depois de ter ficado internada, um tempo, não adianta, ela também não sobrevive, a Silly e o Zachary, acabam perdendo a filha deles, ninguém consegue saber o motivo, ninguém consegue saber porquê, se você falar da menina no documentário, é levantado que ela teria feito isso, para poder desimpedir o caminho, para ela poder casar com o Zachary, porém não fazia muito sentido, porque se ela quisesse casar com o Zachary, ela só precisava tirar, na verdade, a esposa do Zachary, então, ficava meio estranho, só que ainda falta aí a sexta pessoa, depois de um certo tempo, a Silly, ela vai conversar, com a Jolie, vai dizer, que o Zachary, estava conversando bastante com ela, sobre eles terem mais um filho, porque ele tinha vontade, de ter uma menina, é nesse momento então, que ela tem a brilhante ideia, de falar o seguinte, ela diz, que o sogro dela, tomava ali, pílulas de cogumelo, e tal, porque melhorava a vitalidade, era uma coisa ali, bem boa para a saúde, e que ela podia começar a tomar, para ver se de repente, não acelerava um pouco, aí de repente, ela não conseguia engravidar mais rápido, ela começa a fazer o uso então, né, desses remédios aí, desses suplementos, até que um dia, elas estariam aguardando um consultório, eu entendi que era um consultório médico, e aí o que acontece, é que ela teria esquecido, de tomar o suplemento dela, e quem tinha o suplemento na bolsa? A Jolie, então a Jolie pega ali aquela pílula, dá para ela, né, pílula, cápsula ali, a cápsula na verdade, entrega para ela, só que essa cápsula já estava batizada, batizada com cianito, ela teria tomado a cápsula, e também veio a óbito, assim, seguido, tá, coisa rápida mesmo, ninguém ali demorou muito, passou de um dia, foi tudo muito rápido, o Zachary estava totalmente desimpedido, né, para poder casar com uma outra pessoa, a essa altura do campeonato, eles ainda não tinham casado, porém, o filho dela, né, o Remo, ele já estava fazendo todos os exames ali, para entrar para a universidade, então ele estava viajando para alguns lugares, ele estava fora de casa, quando ela ligou para ele, disse o seguinte, meu filho, eu recebi uma proposta, uma proposta de casamento, com o Zachary, você se opõe, e ele disse que sabia que, na verdade, a decisão já estava tomada, que ela só estava fazendo aquilo por respeito, ele disse que não vê problema nenhum naquilo, e os dois acabam se casando no ano de 2000, e 17, pelo que eu entendi, nenhum filho ali, ela não engravidou mais, e também não é dito, como foi esse casamento, no documentário, só diz que os dois acabam casando, e tem uma foto do casamento dos dois, fora isso, não é dito muita coisa, sobre esse casamento, algum tempo depois, com essa questão toda da casa, do casamento, das coisas, a Randy, ela começa a ficar muito enculcada, com essa questão do irmão dela, ela teria dito que o Roy, ele vinha muito nervoso, ele vinha passando por situações difíceis, ele estava devendo muita gente, e a Randy achou aquilo estranho, o irmão dela, o irmão dela e do Roy, teria conversado com algumas pessoas, porque ele queria pagar as dívidas do irmão, porém, ele descobriu que o irmão, não estava devendo ninguém, que ele conhecia, então aquela história, parecia uma história estranha, contada pela Jolie, ela começou também, a Randy, a ler, a ler todos os relatórios do hospital, uma vez que mesmo, eles não tendo causas, ali, muito especificadas, eles sempre acharem, que foi uma causa natural, então, nunca deixaram fazer uma autópsia, mesmo no caso da família do Zachary, o Zachary diz que na família dele, ninguém fazia autópsia, lembrando que eles eram todos, da mesma família, e aí fica nessa, e ela começa a ler, todo aquele compilado de coisas ali, e ela percebe uma coisa estranha, nos laudos do Roy, estava escrito, que no estômago dele, no momento em que, enfim, ele entra em óbito, no estômago dele, tinha grão de bico e arroz, e isso era lá, por volta de onze e meia da noite, e ela teria dito para Randy, que ele não tinha jantado, que ele estava indisposto, ele teria só almoçado, não tinha jantado, então ela pensou, poxa, se ele comeu duas e meia, três e meia, onze e meia da noite, já era para ele estar com fome, comer alguma coisa, ou isso pelo menos ter sido digerido, do estômago dele, e aí ela descobriu, que na verdade, ou isso aconteceu muito cedo, ou ele teria jantado, sim, então ele poderia ter comido, duas vezes aí, dessa comida, que poderia estar envenenada, e por isso, ele acabou perdendo a vida, ela guarda, todos esses documentos, começa a pegar, outros documentos, de parentes, e começa a achar, coisas estranhas ali, nesse dia, ela pelo jeito ali, já começa a tomar, as providências dela, leva isso para a polícia, e a Jolie, ela vai ligar para o filho, de novo, para o Remo, e vai dizer para ele, que a tia, a tia Randy, estava acusando ela, de ter tirado, ali a vida de seis pessoas, da família, e que aquilo era um absurdo, ela conta ali, o que aconteceu, que a tia estava dizendo, que ela sempre estava na casa, quando tudo aconteceu, e que tinha uma substância, que se repetia, em todo mundo, começou a falar umas coisas, e ela teria dito para o Remo, você pode pedir para ela, parar com isso, como se fosse uma disputa, ali, uma disputa, que até o Remo, acreditava que era verdade, que era mais uma questão, de ficar com as coisas, ali, que de repente, a tia não estava gostando, dessa história, da mãe dele, acabar com as coisas, ele liga para a tia, e a tia diz para ele, olha, eu respeito você, amo você, mas alguém tem que falar, pela família, tem uma coisa estranha, acontecendo, e eu vou continuar, investigando, a polícia vai investigar, isso aí, sinto muito, mas vai acontecer, uma exumação, ele voltou para casa, muito bravo, e naquela noite, ele relata, ele já não chama mais, a mãe de mãe, ele já é um homem, homem feito, ele não chama mais, a mãe de mãe, mas ele diz, que naquela noite, quando ele voltou, o irmão mais novo dele, estava dormindo, e ele acaba encontrando, com a mãe na casa, e ele começa a conversar, com ela, durante a conversa, ela teria dito para ele, que no passado, ela teria cometido erros, e segundo, as palavras do Remo, existia um momento, em que ela teria sim, contado para ele, a verdade, ela teria assumido, que teria feito algo, contra as seis pessoas, da família, nessa hora, ele teria ligado, para a Randy, e dito, olha, ela confessou para mim, ela contou tudo para mim, até que a Randy, escuta a porta dele, abrindo, e dizendo, com quem você está no telefone, e ele perguntando, o que você quer, e ela vira para ele, e fala, não bebe nada, não come nada, falou para o Remo, a Randy, falando para o Remo, e não deixe o seu irmão, nem comer nada, nem beber nada, coloquem um pano na boca, e evitem qualquer coisa, esperem que eu estou chegando, só que isso era o meio da noite, a Randy, ela estava morrendo de medo, mas morrendo de medo, que a outra, acabasse fazendo alguma coisa, com os próprios filhos, dando ele alguma substância, para os próprios filhos, e é nessa hora também, que estava, né, acontecendo, ia começar a acontecer, toda essa parte, de exumação, até mesmo, eles comentam, que nunca tinham feito, uma exumação, de seis pessoas, da mesma família, porque ela sabia, que eles poderiam encontrar, essa substância, o tal, do Cianito, só que todo mundo, estava falando muito mal, da Randy, dizendo que aquele tipo, de coisa não se faz, porque era muito desrespeito, com as pessoas, que tinham partido, olha, foi uma situação, bem difícil, para a Randy mesmo, mas ela segurou firme, deixou a polícia trabalhar, e continuaram aí, todas as investigações, ela não tinha muita coisa, para fazer, então ela esperou, né, muito apreensiva, o dia amanhecer, para ela poder dirigir, até a casa da Jolie, pegar os sobrinhos dela, e poder sair de lá, ela consegue fazer isso, ela consegue tirar os sobrinhos de lá, o mais novo, não acredita, com tanta facilidade, que a mãe tinha feito alguma coisa, mas no caminho, ele já vai vendo, alguns jornais, algumas mídias, postando coisas, sobre a mãe dele, então ele já começa, a ficar em dúvida, já o mais velho, começa a ter uma certa certeza, e a Jolie, também é presa, naquele dia, eles acabam prendendo a Jolie, e futuramente, também, vão tentar ir até a casa, para ver se encontram, alguma prova, alguma coisa, porque eles estão fazendo, os exames ali, com que eles recolheram, durante a exumação, só que não está muito fácil, mais uma vez, tem ali, pessoas que estavam lá, há quase 20 anos ali, que tinha acontecido, então não ia ser fácil mesmo, né, tudo bem, só que aí, o que acontece, ela leva os meninos para casa, e começa o processo, todo o processo ali, que envolvia a Jolie, e aí, a gente fica sabendo o seguinte, o ano era 2019, e junto com ela, vai ser preso, também, um homem chamado, Matthew, que era o que tinha, um caso com ela, então a gente já começa a perceber, que o caso, nunca terminou, nem quando ela casou, com o Zachary, só que também tem mais, tá, ele trabalhava com joias, e aí, vai vir um especialista, e vai dizer, que o cianeto, é muito difícil, de ser encontrado, e ele pode ser encontrado, de várias formas, inclusive, em forma de sal, sal de cianeto, esse sal, ele também é utilizado, para limpar joias, então a gente já pode pensar, que seria muito mais fácil, com uma pessoa, que trabalhava com joias, o próprio Matthew, vai acabar admitindo, para a polícia, que ele deu isso, tá, para a Jolie, ele teria dado, então esse sal, para a Jolie, porque a Jolie, estava tendo problema, com o cachorro, que tinha aparecido no lugar, ela teria dito isso, para ele, e ele teria dado aquele sal, porque ela queria dar fim, no cachorro, se é que vocês me entendem, e ficou, teria ficado, ali com o restante, daquilo, tudo bem, ele assume, ele teria dado, e aí eu comecei a pensar, tá, mas quando ele deu, foi uma coisa que faltou, quando, qual foi a data, que ele deu, porque teve a data, da Anamá, do Tom, então assim, é muito tempo, então precisava, ele ter tido, ali uma data certinha, precisa, de quando ele entregou, essa substância, para ela poder, estar sendo acusada, também, de ter dado veneno, ali para seis pessoas, e isso estava rolando sim, ela estava presa, ele estava preso, tudo bem, só que aí também, tem o advogado dela, que diz assim, bom, eles estão aí, estão acusando ela, eles não vão encontrar, eles não vão conseguir encontrar nada, porque já tem muito tempo, que, se eles ingeriram alguma coisa, vai ser muito difícil de encontrar, e eu posso dizer, que muita coisa, pode ser refutada, inclusive, a morte da Cili, e também da filha, do casal Cili e Zácari, o próprio Zácari, pode ter feito isso, porque não queria mais, ficar com a mulher, queria ficar com ela, então, a gente fica aí, vendo né, que o advogado, ele está agindo de uma forma, como se de repente, o Zácari, tivesse abandonado ela, então eu acredito, que com essa situação toda, ele abandonou aí, o casamento, largou aí, largou dela, e estava vivendo a vida dele, porque, descobrir que de repente, sua esposa e sua filha, podem ter perecido na mão dela, porque ela queria casar com você, não é uma coisa tão legal, então, o advogado, ele joga essa também, e ele começa a dizer, que pode defender ela sim, e que no tribunal, ele vai conseguir defender ela, então, o advogado, ele está falando por ela, mas ela em si, admitir as coisas, você não conseguia ver, ela tinha umas coisas estranhas, ela sempre cuidava, por exemplo, dos velórios ali, da parte fúnebre, ritos fúnebres e tal, de todas essas pessoas, que eu falei para vocês, só que também não é dito, se ela não fazia isso, com outras pessoas, vocês entendem, o que é dela, e o que foi feito, porque de repente, ela poderia estar com culpa, então é complicado, inclusive, eles querem colocar ela, como uma SK, realmente, foram pessoas em série, mas por motivos diferentes, motivos que atendiam, as necessidades dela, e até tem mesmo, ali uma indiana, uma especialista indiana, que diz o seguinte, que na verdade, ali se a gente fosse procurar, uma assinatura, a única assinatura, seria o cianeto, e vem a parte, onde deixam as pessoas, ainda mais incrédulas, porque, vai aparecer o seguinte, vai aparecer, que a Randy, ela vai descobrir, que ela tinha razão, então está todo mundo ali, falando, ai Randy, ainda bem que você, vai atrás, meio que todo mundo, acredita na Randy, e tudo bem, eu também não desacredito, só que é o seguinte, a Randy, ela começa a cuidar dos meninos, como se fossem filhos dela, então ela sempre, deixa isso muito claro, e vai passar para a gente também, uma visita, que a Randy teria feito, para ela na cadeia, para a Jolie na cadeia, porque a Jolie, estava presa, aguardando o julgamento, e o Matthew também, preso, aguardando o julgamento, segundo, eles disseram, teve momentos ali, que ela acabou assumindo, que ela acabou dizendo, que tinha sido ela mesmo, porém, o julgamento está acontecendo, tem um advogado, que pensa diferente, se o advogado, é a defesa dela, a gente para para pensar, se ela realmente assumiu, ou se ela poderia ter feito isso, informalmente, coisa que não vale nada, no tribunal, então a Randy, diz o seguinte para ela, diz, olha, eu não gostaria, que você continuasse ligando, para os meninos, isso está, deixando a cabeça deles ali, confusa, principalmente o mais novo, e tudo mais, e aí ela vai falando, que tudo bem, ela dizendo, você não tem mais o direito, de ligar para eles, agora eles são meus filhos, eu vou criá-los, como meus filhos, e aí depois ela acaba perguntando, falando, por que você fez isso com eles, aí começa a ir para toda essa parte, dos crimes e tal, segundo a Randy, nesse momento ela confessa, e diz que na verdade Deus vai perdoá-la, porque Deus perdoa a todos os pecados, então, ela seria uma pessoa que estava aguardando ali, ser perdoada por Deus, a Randy vira para ela, e diz que também, acredita que ela vai ser perdoada, mas que ela não se metesse mais com os filhos dela, meio que assim, vai viver sua vida, vive sua vida, não se mete mais com os meninos, porque agora eles são os meus filhos, o julgamento dela vai começar no ano de 2023, aqui já está acabando o ano de 2023, em março de 2023, porém, eu tentei procurar algumas coisas sobre, não sei se eu procurei errado, mas eu não consegui encontrar muitas deduções, mas eu vou continuar procurando, para saber como vai funcionar isso, por quê? Segundo o advogado dela, vão acontecer seis audiências, em anos diferentes, agora eu não sei se vai acontecer uma audiência por ano, porque vai durar um ano cada audiência, ou se foi colocada as datas dessa forma, eles não explicam as coisas muito bem nesse documentário, eu sou bem honesta aí com vocês, inclusive, muita coisa eles colocam na letrinha ali de final, então, pode aí ter passado, por isso que eu estou falando, se alguma coisa passou aí despercebido, vocês me desculpem, é porque às vezes fica um pouco complicado de entender aí, esses pedacinhos, jornalista que foi fazer um levantamento da vida da Jolie e tal, começou a dizer que realmente, essa investigação, ela podia ter algumas lacunas, como se fosse assim, é realmente um pouco estranha, e depois, querendo ou não, quando a Jolie, ela sai do caminho, todos eles vão lá, reformam a casa, e todos vão viver na casa, como uma grande família feliz, e a Jolie está lá, na cadeia, então, se ela fez o que estão dizendo que ela fez, tudo bem, está tudo certo, mas também para usar isso, para poder tirar ela da família, parece ali que não seria muito difícil, também algumas coisas que vão contra ela, por exemplo, há todas ali as licenças para poder ser professora, ela foi professora há muito tempo, no NIT, eles vão descobrir que ela acabava pegando, por exemplo, formulários dos alunos, dos alunos ali do Tom Thomas, por isso que ela começou a trabalhar, fraudando aqueles documentos, ela foi colocando o nome dela em vários cursos, em várias coisas que ela nunca estudou, ela nunca fez, então, talvez essa parte aí da fraude, e a parte também que envolvia todo o testamento, fosse verdade também, descobrindo isso, a Randy pode ter ficado com raiva, não dá para saber direito, e a própria investigação policial, como ela foi começada, até mesmo, eles chegam a dizer que é estranho, porque o advogado fala, a família, Panamadan, é uma família que se coloca ali, como pessoas tão estudadas, como pessoas ali, tão né, corretas com tudo, e que sabem tanto, tem tanta cultura, não perceberam que essas pessoas, elas não acabaram partindo de forma natural, isso é um pouco estranho, diz que eles se colocam lá, se sentindo enganados, porque ela teria mentido, em relação à formação dela, quando na verdade, como que eles viveram todo esse tempo juntos, e eles não sabiam que ela não tinha formação, e aí a Randy fala uma coisa, que até faz sentido, você não, não é como se de repente, você fosse pegar, e falar, você tem essa faculdade, me mostra o diploma, para casar com o meu filho, eu não sei, dependendo da família, pode até acontecer, quem é que sabe né, tem sogras, sogras, sogros e sogros, e muitos podem estar se perguntando, tá bom, teve exumação, eram seis pessoas da mesma família, qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte, eles conseguiram encontrar Cianito, no Roy, tá, no que seriam ali, os restos do Roy, e também da Cili, os outros não, e aí alguns podem pensar, tá, mas o Roy e a Cili, foram os últimos, então faz mais sentido, não, porque também teve a menininha, que foi ali, entre o Roy e a Cili, então, era para ter encontrado, no da menininha também, mas não encontrou, e também teve o tio Matthew, né, que foi entre esses também, depois do Roy, e antes da menininha, e antes da Cili, estranho isso. Então, se eles forem usar essa tese, essa questão toda, né, do Cianito, vai ficar um pouco complicado aí, só que tem mais, tá, eles também teriam encontrado uma garrafa, uma garrafa que eles alegaram, a polícia alegou que aquela garrafa foi encontrada na casa, e a garrafa tinha, continha Cianito, então ela teria ficado por 19 anos, ali com aquela garrafa, colocando e usando, né, aquela substância, todas as vezes ali, que ela sentiu necessidade, pode ser uma história bem estranha, mas se for verdadeira, é muita frieza, porque aí ela teria usado, assim, bem de acordo mesmo, com a necessidade dela, então, não dá nem para saber, como podem classificá-la, e isso também, é uma forma ali, de ser colocado dentro da série, que eles não sabem nem direito, como chamá-la, caso tudo isso seja verdade, né, mas os julgamentos já estão acontecendo, e ambos estão presos, tanto ela, quanto o Matthew, então, a única coisa que a gente vai ver na série, é o filho dela, dizendo que pela primeira vez, ele sabe o que é uma família, que agora ele tem uma família de verdade, com a tia dele, com todo mundo, não era uma nova família, porque era a família dele, mas que tudo era diferente, nossa, como tudo é tão melhor sem a minha mãe, né, não foi com essas palavras que ele disse, mais, né, foi basicamente o que ele quis dizer, e ele estava se sentindo bem, estava se sentindo amado, e tudo na vida deles, ali, parece que se arranjou, e a Rand se sentiu meio que assim, trazendo luz aí, para o caso dos pais dela, e de todas as pessoas queridas ali, que ela acabou perdendo, já que ela acredita que foi a Jolie, eu muito sinceramente, também acredito, tá, também acredito que foi sim a Jolie, talvez eu tenha um pouco de dúvidas, em relação ali, aos dois últimos, talvez, me pegue um pouco, porque eu acho que ela, poderia estar tendo alguma coisa, com o Zachary, nesse meio tempo, e de repente, essa ideia de, de repente, eu olhei para o Zachary, não parecia muito a coisa da Jolie, para ela já chegar, contando para a Rand, os dois poderiam ter um caso, muito antes, e de repente, para se casar, foi o que acabou acontecendo, essa comida poderia ter, sido feita, para ser dada para a Ciri, acabou ter sido dada, a menina mais nova do Zachary, não dá para saber, tá, mas, ainda acho que pode sim, ter saído, né, ter saído sim, o veneno pode ter saído, das coisas ali, da Jolie, mas, quem é que pode dizer, se não foi o próprio, né, se não foi o próprio Zachary, que teria feito isso, para ficar com o caminho desimpedido, ali, para poder se casar, com a Jolie, não dá para saber, mas o nome dele, também não aparece, não aparece em nada, não existem desconfianças dele, a não ser que futuramente, quando tiver, né, os julgamentos ali da Ciri, né, que vai ter que dar conta, do que aconteceu com a Ciri, e com a filha dela, isso venha à tona, então, é aguardar, se eu acabei esquecendo, algum detalhe, se faltou alguma coisa, coloquem aqui nos comentários, porque, mais uma vez, né, todas essas coisas, por exemplo, de quantas pessoas foram encontradas, ali, a substância, apareceu nas letrinhas, tem também a parte do julgamento, aparece nas letrinhas, então, se eu esqueci qualquer coisa, por favor, gente, me desculpa, e pode completar aqui embaixo, eu achei a história muito diferente, eu achei uma história que durou muito tempo, porque a gente está falando de uma coisa que começou em 97, ela faz, teria feito supostamente sua primeira vítima em 99, e aí, a gente já está falando de uma pessoa, pessoa que ela poderia ter anos depois, feito vítima de novo, que foi a Sili, é bastante tempo, agindo, né, e agindo ali, com espaços de tempo, assim, bem grandes, e bem pontuais, de acordo com a, usar de acordo com a necessidade, esse é complicado, se for verdade, aí, eu nem sei, quais são as penas que se aplicam na Índia, muito sinceramente, não sei mesmo, mas eu vou dar uma boa pesquisada, e depois eu vou dar uma olhada, para ver se eu encontro, mais informações a respeito desse caso, e qualquer coisa eu coloco lá, tá, vocês sabem onde, no arroba joicerodriguesoficial, tá bom, então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!